Fala galera, fala galera, bem vindos aí ao nosso canal no YouTube Davi Silva, como fazer obra. Pessoal, olha, ontem conseguimos tirar esse paninho de parede aqui só, pequeno, porque pegou mais ou menos uns 15 centímetros de massa, estava muito torta a parede. Essa daqui também não estava diferente, muito torta, pegou muita massa também, e essa daqui também já está pronta, no ponto de cerâmica. Ali em cima já foi feita uma parte da cinta que o rapaz não fez, deixou por fazer, aí eu já consertei, já fiz, já no ponto de cerâmica também. Aqui também ficou esse pedaço escuro aí sem fazer, aí eu acabei de fazer agora também. Agora o próximo passo, fazer arremate da janela ali da báscula, arrematar e botar a pedra, fazer o contrapiso aqui da parte onde vai ficar o vaso. E da parte ali onde vai ficar o lavatório. E aqui onde é o box, que vai ser o box. Fazer o contrapiso daqui. Fazer o contrapiso aqui de dentro. Arrematar mais essa janela aqui. Arrematar dos lados, em cima e botar a pedra embaixo. E abrir um vão aqui de porta e montar o caixonete e botar essa porta aqui. Ok? Estamos juntos. Vamos que vamos. A vitória é nossa. Um forte abraço para todos. E mais uma vez quero pedir a todos aí que dêem uma força no nosso canal aí. curtindo, comentando, compartilhando entre os amigos aí. Que tem muita coisa boa no nosso canal aí, galera. Muita coisa boa mesmo. Muitos vídeos aí ensinando, explicando como é que se faz determinadas coisas. Até mesmo porque se você não tem intenção de fazer, você ainda pode observar alguém que esteja fazendo para você, para ver se está fazendo certo. Ok? Estamos juntos. Forte abraço. Eu sou o Davi Silva. Vamos que vamos, que a vitória é nossa.